A polícia italiana prendeu um homem que era buscado pelas autoridades belgas por fazer parte de uma rede de falsificadores de documentos. Esta rede teria sido utilizada por terroristas envolvidos nos atentados de Paris e Bruxelas. O detido é um argelino de 40 anos, chamado de Jamal Edinho Oali. Ele foi preso neste domingo em frente à igreja da cidade de Belize, na província de Salermo, no sul da Itália. Seu nome apareceu em uma das buscas feitas em casas de falsificadores em Bruxelas, em outubro de 2015. Na batida em um imóvel do bairro de Saint-Gilles, na capital belga, foram apreendidas mais de mil imagens para elaboração de documentos de identidade falsos. Entre elas estavam as fotos de três terroristas do grupo que realizou os atentados em Paris. Os investigadores tentam determinar agora o motivo da presença deste homem na Itália. De acordo com meios italianos, os trâmites para sua extradição à Bélgica começarão em breve.